O jogo tá pegado. Uma falta agora contra o Conceição e já quero ir. Ajeitando a bola. Acho que é Eduardo que vai bater essa bola. Uma volta próxima da bola. É, o Olé fez uma defesa bonita. Bem colocado. E... A rival... Os dois... Tá contando nisso. Viu lá e bateu. Tem uma orientadora lá no... No voo lá, ó. Rico. E dá-lhe contra-ataque do Conceição e já quero ir. É um... E dá-lhe contra-ataque. Vai pelo meio. Atenção. Opa! Não deu. Não deu. O jogo tá lá e cá. É lá e cá. Esse jogo é emocionante. E dá-lhe contra-ataque do Conceição. Atenção. Cruzou na área. Dança. Uh! Ninguém marcou. Ninguém chegou junto na área. Tinha ninguém na área. O Pet mais uma vez. Ali, marcada em cima. E dá-lhe contra-ataque. É um jogo eletrizante. E é isso aí. Dá-lhe Conceição. E vai agora contra-ataque. Cachorro de rua. Cachorro de rua. É... Come on!